Se faltar e não tem comprovante, vai direto pro final da fila. Direto. Você tá em terceiro, você vai pra 35. Nossa! Tô dando uma entrevista, desculpa! Falaram, né? Nossa, lá na fila não tem nenhum hétero. Eu falei, não, então falaram, queridinha. Ai, bicha. Acampando pra assistir Beyoncé. E deu jazz. As bichas se encontram, né? E assim que funciona. O Brasil ama. O Brasil tem uma fanbase diferente dos outros países. É alegria, animação, é inquietação. A gente ama demais, a gente ama demais. Ninguém ainda pode O que é isso? Entendeu, galera? É difícil ser Beyoncé, não é fácil. Oi, Vali aqui. Se você é como eu e gosta de filmes, se inscreva no canal, porque eu tenho um vídeo incrível para você. For its American release, the first 20 minutos de Trainspotting had to be re-dupped to make the Scottish accents more intelligible. Whilst filming The Hunger Games, Jennifer Lawrence accidentally kicked co-star Josh Hutcherson in the head, knocking him out cold and giving him a concussion. Jennifer. Benedict Cumberbatch recorded his screen test for Star Trek Into Darkness at his best friend's kitchen, using an iPhone. Bill Murray was originally considered for the role of Han Solo in Star Wars. Independence Day was shot in just 72 days. The scene in The Breakfast Club, in which all the characters sit in a circle on the floor of the library and tell stories about why they were in detention, was not scripted. Director Hughes told them all to ad-lib. So, how many pieces of movie trivia did you know? Let me know in the comments below. Keep up to date with all the latest releases by subscribing to our channel and checking the notification bell. See you next time!